Olá galera, beleza? Muito lindo. O que é que vai dar uma espécie de lente, ué? É, vai ser um no outro, vai se filmar. A New World, vai. Tem sobrevivência. E bora lá. Então galera, nesse primeiro vídeo, ó, vocês perceberem, eu não vou tá com a minha skin, mas eu vou, no segundo vídeo eu já vou tá com a minha skin. Tá, então eu vou começar a pegar... É, madeira. Tá. Peguei, ó, deixa eu pegar mais, madeira. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, minhas irmãs estão assistindo aí, isso é meio ruim, esse primeiro vídeo. Será que dá pra pegar? Dá. Vou fazer a taba de ecolipto. Tá. Vou fazer a minha picareta. Uma espada. Uma enxada. Uma enxada. E uma pada. Beleza. Beleza. Tá, 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 tem que achar uma área plana, galera. Onde eu não tenho nada. Especial de pedra também, né? Eu não vou fazer caso, eu vou nesse primeiro vídeo só. Vamos lá. Ovelha, dá pra pegar a lana. Preciso de mais ovelha pra fazer uma cama pra dormir. Agora, essa versão, no momento, é 0.2 quanto o anjo do fome. Daqui a alguns episódios eu vou fazer. Daqui a alguns episódios eu vou fazer versão 0.2. Aí vai ser menos da hora. Só que vai ter barra de fome, vai ter barra de fome, beleza, galera? Então tá. Vamos continuar procurando a ovelha. Então, vamos pegar a pedra. Vamos pegar a pedra. Vamos pegar a pedra. Pedra, 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 pedra. Chegou bastante a pedra. Já tô vendo que já tá começando. Ah, é doido. Tá. Deixa eu subir. Deixa eu subir pra galera. Deixa eu pegar uma mancada de trabalho aqui. Vou precisar de mais graveta. Espada, manchada. Vou precisar de mais pedra. Ah, já tá. Ah, enxado. Deixa eu pegar uma mancada. Agora eu vou mostrar que não precisa. Itens de pedra. Bora lá, agora. Domo é só vel e... Nú veit é vel e spura airsten ar. Domo é só vel. Domo é só vel e... A welcome. O que é só vel e? Domo é só vel e. Domo é só vel e? Domo é só vel e. Domo é só vel e. Mais madeira Não vai ser aquela Mas eu vou reformando aos poucos Tá, galera? Ah, galera Se quiserem que eu Baixe mods para portais Tipo no Nether No fim Vocês comentem aí, tá, galera? Aqui Na verdade eu já tenho esses mods Só que eu não pus Mas eu só vou pôr se vocês quiserem Beleza, galera? Tá Agora Pra vocês verem Vão ver uma área que eu passo Deixa eu te ver com a minha Galera, meu áudio não tá bom Eu vou melhorar ele depois Eita Minha casa primeira vai ser toda de madeira O chão também Essa é toda de madeira O chão também tem que ser de madeira Burrice Eu acho que com essas madeiras Sem toda a minha casa Se vai ser uma casa Não vai ser grande O chão também tem que ser de madeira A galera já tá ficando Nossa galera se vocês podem votar E daqui a pouco vai começar Eu não sei se eu uso mobs Não é galera Então E aí galera Tá faltando Então Esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficar Falou E aí